Ativa de furto em Pouso Alegre, só não levaram por causa do... Uuuuh, alarme! Disparou, põe no ar. Os suspeitos combinaram o furto e até a cor de camiseta. O que está sem boné se aproxima do carro estacionado na rua Coronel José Inácio, no centro de Pouso Alegre, dá uma mexida na porta do passageiro e retira um objeto do bolso, para facilitar na ação criminosa. Mas repare agora, com o pé, ele pega embalo e força a porta até que consegue abri-la. Quando estica a mão para pegar algo, o alarme dispara e os dois saem correndo. É, parece que está uniformizado. Pega lá os dois lá. Olha lá, olha lá.